O Timão está muito próximo de anunciar a primeira contratação em destaque para o ano que vem. Depois de muitas especulações e uma pequena novela, o clube paulista está finalizando a compra do volante Richard, do Fluminense. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o Corinthians vai pagar R$ 8 milhões ao tricolor carioca para vencer a concorrência do Cruzeiro e concluir a negociação. Com o Flu está tudo certo, os valores e a forma de pagamento. Para anunciar Richard de forma oficial, dirigentes corintianos já estão intensificando as conversas com os representantes do jogador o tempo de contrato e o salário. Corinthians cobre oferta do Cruzeiro e fica perto de Richard, do Fludetal e separam o Corinthians de fechar com Richard, volante de 24 anos, que pertence ao Fluminense. O martelo deve ser batido por um valor próximo a R$ 8 milhões ainda de acordo com Nicola, a transação deve ser finalizada nos próximos dias e Richard chega com a expectativa de ser titular no novo Corinthians na próxima temporada.